Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta do Arfortuas aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo. E lembrando, galera, se você gosta dessa série, desce aqui e já deixa aquele like, porque isso ajuda demais o canal a continuar. A câmera tá um pouquinho alta, peraí. Aê, minha querida, pronto, agora sim. Porque isso ajuda demais a série a continuar aqui, tá, galera? E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, tem muito conteúdo, eu vou continuar postando do Arfortuas aqui, simplesmente porque é o melhor jogo do universo, tá, galera? No último episódio, nós continuamos aqui com o projeto de colocar um telhado aqui, né, nos proteger aqui, colocando um telhado aqui. A gente tá construindo um set de blocos, nossos anões estão bem ocupados com isso. Outra coisa que nós fizemos, galera, foi construir essa alavanca aqui, tá, na qual a gente tem que linkar ela depois com essa ponte, porque é o que vai dividir aqui, o que vai nos fechar aqui, né, nos trancar nesse lugar aqui pra gente que a gente sobreviva a um possível ataque ou coisa desse tipo. E eu acho que eu também mostrei, galera, os túneis de exploração, né, como que se faz os túneis de exploração. Aqui eu fiz alguns, né, infelizmente eu não achei nada. Vou minerar um pouquinho esse lugar pra cá, simplesmente que aquilo ali pode ser uma boa, tá bom? Beleza, galera, então tem algumas coisas que eu quero fazer aqui. A primeira coisa que eu decidi que eu quero fazer aqui é o seguinte, nesse lugar aqui a gente tá construindo o Dewar Workshop, tá vendo, galera? Eu decidi remover essa construção daqui, eu não quero esse Dewar Workshop aqui. Na verdade, vamos construir ele aqui, B, W, tá, B de Building, W de Workshops, e nós queremos o Dewar Workshop desse lado aqui. Uaca, por quê? Vou explicar, vou explicar, calma, calma, calma. Micro Client Blocks, adoro. Pelo seguinte, galera, aqui em cima, olha só, aqui, ó, nesse lugar aqui a gente tá com o Crafts Dwarfs Workshop, tá vendo? Eu preciso de pelo menos dois, tá, eu preciso de pelo menos dois, porque eventualmente eu vou ter algumas ordens que devem ser feitas no Crafts Dwarfs e que a gente não tá fazendo. Então, vamos lá, Building, W de Workshop, B, Building, W de Workshop, e aqui eu quero outro Crafts Dwarfs Workshop, beleza, galera? Beleza, né? Vamos fazer ele de qualquer bloco que estiver perto. Ah, Micro Client Bloco, pode ser, perfeito, ok. Então, faz aí que tá ótimo. Ah, eu preciso continuar expandindo aqui minha sessão de workshops, galera. Eu vou fazer desse lado aqui agora. Vamos pra cá, perfeito. Talvez mais um pouco, talvez. Perfeito, ok, ok. Então, deixa essa mineração aí acontecer. E outra coisa que eu decidi aqui, galera, é o seguinte, neste lugar aqui, isso aqui é o nosso Dining Room, tá? Aqui é onde vai ser a nossa taverna e o nosso Dining Room, onde a galera vai comer aqui, de fato. Nós temos esse lugar aqui pra ser ainda minerado, né? A gente tem que minerar esse lugar aqui que vai ser o estoque, onde a gente vai estocar a comida que vai funcionar aqui na taverna. Só que também eu tenho algumas escadas ali, galera, pra subir e fazer alguns dormitórios da taverna, tá? Deixa eu ir na parte de mineração aqui, só eu me engano. Isso. Deixa eu ver se isso aqui funciona, galera. Eu acho que funciona, mas deixa eu garantir. Então, deixa eu minerar isso aqui, se funcionar, maravilhoso. A gente vai ter a escada que sobe e aqui a gente vai fazer alguns quartos mais elaborados e tudo mais. Isso tá ótimo, né? Eu acho que isso aqui funciona, eu espero que funcione, pelo menos. Perfeito, ok. Isso era uma das coisas que nós queremos fazer hoje. E galera, o que mais que nós queremos fazer hoje? Bom, várias coisas, na verdade. Eu preciso começar as nossas forjas, tá? Eu preciso começar as nossas fornalhas, forjas e coisas desse tipo. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou programar aqui o que vai ser nosso... Deixa eu ver. Um, dois. Tá. Pera. Um, dois. É isso mesmo. Um, dois. É aqui, né? Perfeito. Acho que tem que ser aqui que fica simétrico. Tá. Eu vou gravar um macro aqui. Ctrl R, tá? Vou minerar. Ctrl. Um, dois, três, quatro. Até aqui. Perfeito. O estoque. Perfeito. E a ligação. Certo, galera? Certo. Perfeito. Aí eu venho pra cá. E Ctrl R pra parar de gravar o macro. Agora eu vou apertar Ctrl P pra dar play no macro. Perfeito. Perfeito. Perfeito, galera. Legal. Então, isso aqui funcionou. Agora, desse lado aqui. O mesmo esquema. É o workshops desse lado aqui também. Ctrl R pra gravar. Um, dois, três, quatro. Até aqui. Mais o estoque. Perfeito. Minerou até aqui em cima. Perfeito. Veio até aqui. Ctrl R pra parar de gravar. Então, Ctrl P. Ctrl P. Ctrl P. Perfeito. Legal. Então, expandimos. Vamos expandir aqui a nossa área de workshops, né, galera? Ok? Vamos despausar. Deixa as coisas acontecerem, tá? Deixa as coisas acontecerem. Vamos lá, meus anões. Faça alguma coisa aí. Todo mundo tá ocupado e a galera que não tá ocupada tá dormindo. Ah, galera. Outra coisa que eu tinha notado aqui também é que vários desses lugares aqui ainda não são nomeados como quartos, tá vendo? Então, vamos colocar isso aqui como quartos que vai valer a pena. Aqui a mesma coisa. Quarto. Perfeito. E também. Quarto. Ok. Quarto. Ok. Quarto. Ok. Perfeito. Ok. Legal. Agora isso aqui de fato são quartos, né? São declarados quartos. E outra coisa, galera. Aqui no nosso dining room. Deixa eu até vir aqui. Deixa eu ver se eu tenho ordens pras coisas que eu preciso. Ah, wooden barrels. Ah, tem isso aqui que eu fiz também novo, galera, que eu preciso mostrar pra vocês. Já vou mostrar, já. Ah, não. Eu não tenho. Eu não estou fazendo. Perfeito. Eu vou colocar algumas ordens aqui. A primeira ordem é a seguinte, galera. Eu vou adicionar uma nova ordem. Eu quero porta, tá? Construant rock door. A gente vai fazer de dois em dois, tá? E nessa porta aqui eu vou colocar C pra condição. Vou adicionar uma condição de raw material. Ah, eu preciso ter pelo menos dez pedras pra eu fazer isso aqui. Isso aqui tá ótimo. E vou colocar de produto também. Eu quero ter pelo menos duas portas no estoque. Tá ótimo, tá? Duas portas tá ótimo. Perfeito. Outra coisa, galera. Eu vou fazer a mesma coisa pra cadeiras, tá? Então, isso aqui. Cadeira, salvo engano, é throne. É rock throne. Exato. Mesmo esquema. Dois. E aqui eu vou colocar condição, R. Pelo menos aquilo ali, perfeito. E P para produtos. E aqui eu quero ter pelo menos dois no estoque. Tá ótimo, tá? Duas cadeiras também. Outra coisa nós vamos precisar. Mesas, galera. Então, mais uma ordem. Se eu não me engano, é rock table. Não, na verdade é rock table de fato. Também vamos construir de duas em duas, tá? Rock table, vamos colocar condição pra R de reagente. E P de produto. Aqui o produto. Nós vamos mudar aqui. Eu quero ter pelo menos duas. No máximo duas no estoque. Isso tá tranquilo. Ahm. Mais uma coisa que tá faltando aqui. Acho que camas. A gente pode manter camas no estoque também. Porque daí a gente constrói mais rápido. Isso. Vamos apertar Q. Vamos escrever aqui bed. Perfeito. Construct bed. Eu quero manter... Beds. Posso fazer de duas em duas. E eu quero ter pelo menos uma, tá? Então, condição. Eu vou adicionar a condição de reagentes. Tem que ter madeira. Pelo menos 10 madeiras. Eu acho que estou ok. E eu quero de produto também. Pelo menos uma. Tá? Pelo menos uma no estoque. Eu sempre quero ter. Então, eu faço de duas em duas. E mantenho uma no estoque. Tá ótimo. Ah. Legal. Ah. Tá faltando uma coisa aqui, galera. Porta. Tá faltando porta. Tá bom. Ah. Então, eu vou apertar Q de novo pra uma nova ordem. Door. Perfeito. De pedra também. Do mesmo jeito. Vou fazer duas. E portas também. Portas eu até poderia manter mais. Ah. Deixa eu colocar a condição. Portas, na verdade, de produto. Deixa eu numerar isso aqui. Eu quero manter quatro portas no estoque. Eu acho que isso tá ok. E além de manter quatro portas no estoque, eu quero só fazer quando eu tiver pedra que dê pra fazer, né. Pelo menos dez pedras guardadas. Acho que isso aqui são várias ordens, né. Nosso manager já vai ter que lidar com isso aqui. Ah. E eu quero mostrar essa condição aqui, galera. Brilled Drink from Plant. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é. Isso aqui é uma ordem perpétua, tá. Ela é perpétua. E como que é essa ordem? O que eu pensei nela? Vou entrar aqui nas condições pra mostrar. Basicamente, galera, é o seguinte. Eu vou olhar pra Plump Helmet. Se eu tiver, ela... Eu quero fazer. Se eu tiver pelo menos dez Plump Helmets, eu vou fazer Brew, tá. E principalmente, galera, eu quero... Cara, isso aqui tá errado, ó. Isso aqui tá errado, peraí. Vamos colocar... Isso aqui, isso aqui definitivamente tá errado. Vamos colocar reagente. Vamos deletar isso aqui. E aqui eu vou modificar o Material. Plump Helmet Seed. Eu quero ter... Eu quero ter... Ah, é porque... É, não, tá certo. Tá certo. É porque não tá aparecendo o nome completo. Isso aqui é Plump Helmet Seed. Quase certeza, galera, tá. O fato é, eu quero ter pelo menos cem sementes no estoque. Se eu tiver menos do que isso, eu vou fazer bebida até ter esses cem... Essas cem sementes no estoque. Basicamente é isso. E Plump Helmet é uma coisa que eu quero ter sempre, certo? Então por isso que a gente vai fazer Plump Helmet aqui. Outra coisa, galera, que eu posso adicionar aqui, que é o seguinte. Eu posso adicionar uma ordem. Ah, e eu vou colocar aqui... Ah, mil, certo? Is mil, tá? Is mil. Ah, essa is mil aqui eu quero fazer de 25 em 25. Pode ser. Perfeito. Só que aqui, galera, nessa Prepare Is mil, eu vou colocar condições. Olha só a sacada. Eu quero... De reagente, tá? Eu quero... Vamos mudar o tipo de material disso aqui. Um Rotten Cookable Solid Item. Eu quero Plump Helmet. Plump Helmet. Eu tenho que ter... Plump Helmet, ok? Eu tenho que ter pelo menos... Pelo menos 50 Plump Helmets. Acho que tá ok. E principalmente, galera, principalmente, tá? Ah, isso aqui eu vou mudar o material também. Plump Helmet. Pronto. Plump Helmet Seed. Eu tenho que ter pelo menos... Ah... 150 sementes. Se eu tivesse 150 sementes e tivesse 50 Plump Helmets sobrando, eu vou fazer 25 Is mil dessa coisa, né? Pelo menos 150, pelo menos 50 Plump Helmets. Por que que isso aqui não está satisfeito? Isso aqui me deixa com o pé atrás, porque eu acho que eu tenho mais de 50 Plump Helmets. Vamos olhar? Isso ali deveria funcionar. Vamos olhar, galera. Vamos aqui no Stock, rapidinho. Stocks. Vamos aqui em Plantas. Cadê? Plantas. Eu tenho 137 Plump Helmets. Aquela ordem ali, essa condição aqui deveria estar disponível. Ter pelo menos 50 Plump Helmets. É a disponibilidade. I don't know. Isso aqui de fato não está, mas isso aqui deveria estar. I don't know. Enfim, deixa aí. Depois a gente descobre o que que deu errado, galera. Legal. Legal, legal, legal. Então, várias ordens dadas aqui. Vamos olhar aqui em cima. A galera está construindo. Isso é maravilhoso. Salvo engano, nós temos o caçado caçando também, certo? Era pra ter. Aparentemente, ele não está caçando. Tem alguém aqui que está sem tarefa, que é esse former aqui, o Bruno Carvalho. Ele está sem tempo de fazer. Tudo bem. Eu aceito ele não fazendo nada por enquanto. Acho que isso está ok. O cara está fazendo bebida ali, está vendo? Alguém fazendo bebida ali. Legal. Isso aqui, eu preciso de barrels. Cara, por que que o meu carpinteiro não está fazendo o que ele tem que fazer? Rock McInnes. Plantando semente, ok. Rock Mugs. Brew. Brew. Cadê o meu carpinteiro? Aqui. Você está construindo uma cama, ok. Legal. Beleza, galera. Outra coisa bem importante, tá? Vamos começar a construir nosso dining room aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou... Eu preciso dos meus mineradores, de verdade. Eu vou começar a distribuir os negócios aqui. Primeiro, build... Pode ser... Seat. Eu preciso de troller, eu sei. Eu vou colocar plane mode, tá? E esse cara aqui, eu quero... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Perfeito. Legal. Legal. E agora eu quero também... Eu quero... Colocar aqui mesas. Perfeito. Mesmo esquema. Eu tipei pra gente planejar isso aqui. Ah, vão ser coisas de... De... Materiais diferentes? Vão, galera. Porque eu não condicionei o material, né? Então, tá ótimo. Mas nós precisamos disso aqui. Beleza. Legal. Ah, e outra coisa bem importante, galera, é o seguinte. Ah, build... Eu preciso de... Doors. Eu preciso de portas aqui. Inclusive, deveria ser de cá e de cá. Mas tudo bem. A gente coloca duas portas no meio aqui. Isso foi sem querer. Pera aí. Foi sem querer. Vou tirar isso aqui. Pronto. Ok. Build door. Agora sim. Shift to pan. Planeja, planeja. Perfeito. Ok. Outra coisa que a gente quer fazer é construir algumas... Colocar algumas estatuetas ali. Kennels, weapon hack, statue. Quero colocar... Eventualmente. Vou colocar shift to pan aqui. Uma aqui e outra aqui. Eu também gostaria de uma aqui e outra aqui. Certo? E, eventualmente, algumas desse lado aqui também. Fica legal, né, galera? Fica legal. Uma, duas. E aqui e aqui. Então, eu preciso de oito estátuas, pelo menos, aqui, pra colocar nesse lugar. Os estoques vão ser na parte de baixo. Acho que isso tá ok. E uma outra coisa que vai levar muito tempo pra ser feita, mas que eu acho que também nós vamos precisar, é o seguinte, galera. Eu vou em designação. Deixa eu lembrar qual era a tecla. Smooth. Isso. Quero fazer smooth em todo esse lugar aqui. Vamos fazer nas bordas primeiro. Tá? Isso aqui adiciona valor ao nosso lugar, tá, galera? Só pra vocês entenderem. Hum. Algo de errado não está certo, né? Tá bom. Vou adicionar isso aqui. Perfeito. Eu não estou colocando no chão ainda. Eu quero somente as paredes de fato, tá, galera? Pra vocês entenderem. Smooth, smooth. Perfeito. Ok. Acho que a gente tem engravers aí, galera. Construindo, construindo, plantando, etc. Construindo. Beleza. Ok. Legal. E aquilo ali vai ser o nosso dining room e vai ser a nossa taverna, tá? Taverna e o dining room é importante. Quando você tem uma taverna ou um dining room bem impressionante, os anões ficam felizes, né? Inclusive, fica até de comentário pra eles. Cara, quem são vocês? A gente já não comercializou com vocês? Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Posso apertar até. Ah. De fato. Mas são os mesmos anões, né? A gente já comercializou com esses caras. Tenho quase certeza que já. A gente só não foi embora ainda, certo? Eu acho que é isso mesmo, galera. Vou mandar o trader embora. Vai fazer o que você quiser, certo? Certo. Beleza. Ok. Então agora, galera, nós vamos ter muita semente, tá? Muita semente com aquele job do jeito que eu fiz. Em contrapartida, a gente vai ter muita bebida também, ó lá. Eu já tenho 251 bebidas e vai ter mais ainda. Mais iris, mais iris, né, galera? Seria maravilhoso fazer mais alguns barris, né? Realmente eu gostaria de ter mais alguns barris pra cá, pra cá. Todos os lugares que seria maravilhoso ter barris. De qualquer forma, salvo engano, aqui também, esse lugar aqui tem bastante comida, né? A gente tá estocando aqui também. Eu vou, enfim, estocar essas coisas por diversos lugares aqui no Forge. Tá tranquilo. Mais migrantes, galera. Mais migrantes. Ok. Ok. Me dá um certo medo. Porque essa galera, elas podem vir cursed, né? Mas, enfim. Vamos deixar os migrantes aí chegando. Se não me engano, eu determinei um meeting room. Em algum lugar? Ainda não? Deixa eu terminar uma área aqui, então, galera. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. Isso aqui eu vou chamar de meeting room. Meeting area, tá? Vou apertar M aqui, ó. Bom, pronto. Ok. Então, o que que eu fiz? Eu apertei I, tá? Designei uma zona. Assim, ó. Tá? Designei uma zona. Daí aqui, eu com o mouse em cima dela. Eu apertei M pra ela ser uma meeting area. Tá, galera? Ah, pra que que serve a meeting area, Waka? Bom, a meeting area, ela serve justamente pra galera se encontrar, tá? Então, aquilo ali virou um local de encontro também. Os animais também costumam ir pra lá e tudo mais. Mas, principalmente, a galera. Tem muita gente chegando? Ah, não me parece que chegou muita gente, não. Chegou pouca gente, na verdade, ok? Menos mal, então. Menos mal. Por enquanto, só esse anão que tá aqui em cima, tá vendo? Deixa eu até ver quem é. É o lad, blá, 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 blá. É isso. Deixa eu puxar o Dwarf Therapist aqui, galera. Olha só. Galera, olha só. Chegaram todos esses caras aqui, ó. Deixa eu dar um read aqui de novo, só por garantia. Chegaram mais sete migrantes, tá vendo? Sete caras aqui. Inclusive, galera, eu vou usar o Death Hack aqui rapidinho, tá? Vou colocar aqui, ó. Auto Nick. Pronto, ok. Vamos ler de novo aqui. Esses caras é pra ter nomes agora, certo? Certo, ok. Tem nomes aí com os contribuintes do canal. Provavelmente deve ter pessoas repetidas, peço desculpa por isso. Ou, de repente, essa pessoa contribui mais de um meio, então, por isso que tem um nome duas vezes também. Mas tudo bem. Então, a galera tá aí, né? Maravilhoso. Eu tenho um gem cutter, eu tenho outras tranqueiras aqui. Por enquanto, deixa esses caras trabalhando como pião mesmo, correndo pra lá e pra cá e tá ótimo, tá? Isso já está ótimo. Perfeito, ok. Deixa as construções acontecerem, coisas desse tipo. O único problema é que eu vou ter que fazer mais quartos agora, né, galera? Preciso fazer mais quartos. Deixa eu ir aqui no... Tá, nosso minerador, ele tá trabalhando principalmente aqui. Seria maravilhoso que ele trabalhasse nas outras áreas. Porque a gente precisa das outras áreas. Isso aqui tá começando a ser construído? Por enquanto, não, né? Preciso de alguém também pra detalhar aquilo ali. Seria decente. Importante, na verdade. Mas as portas e os negócios ali ainda não estão colocados. Cara, por que tem um monte de galinha ali, hein? Isso aí tá errado. Pera aí. Deixa eu vir aqui. What? Ah, ufa. Penpaster. Aqui, todas as galinhas e coisas desse tipo deveriam estar desse lado aqui. Por que é que não estão? Nossa, a quantidade de galinha lá fora, galera. Explica. Puppy now. Kitten. É gatinho. Piglet. Kitten gatinho. Puppy now. Moo. E Water Buffalo. Esses aí tem que ser lá em cima. Cara. Eu fiz bobagem. Ah, não fiz não, ok? Deixa eu vir pra cá. E nessa área aqui, galera. 50N. Tá? Eu quero colocar essa mula e esse Water Buffalo. Por garantir, eu vou repassar todo mundo. Mas eu acho que agora tá certo. Acho que agora tá certo, galera. Perfeito, Kitten. Deixa eu ter um jeito de automatizar, né? Quando a galera já chega, os bichos já vão onde tem que ir. Boa. Mas aparentemente não funciona assim. Como é que tá isso aqui? Tá. Nossa alavanca foi feita, certo? Então eu vou apertar Q, tá? Vou colocar o mouse em cima dela. Vou apertar A de New Task. A de Add New Task. Tá? Vou apertar Shift P, porque vai ser Pull... Perdão. Vou apertar B, que vai ser Link Up A Bridge. Ou seja, eu vou linkar essa alavanca com uma ponte. Vou apertar B. Perdão. A única ponte que tem pra ser linkada é essa. Então eu vou apertar Enter aqui nessa ponte. Um. E agora eu tenho que escolher os mecanismos que eu quero usar. São dois mecanismos. Um que vai ficar na alavanca e outro que vai ficar aqui, tá? Então um, dois. Perfeito. E agora alguém vai fazer esse link aí. Isso tá ótimo, né? Isso já vai nos permitir aqui nos trancar. Ah, infelizmente essa parte de cima aqui ainda não tá pronta. A parte de cima aqui ainda não está pronta. Tá vendo, galera? Pode ser um problema. E não tem ninguém construindo, né? O que mais me chama a atenção aqui. Vou ser muito sincero. Isso aqui tá suspenso? De fato está. Por quê? Deveria estar. Não deveria estar suspenso isso aqui. Eu não consigo tirar, inclusive. Coisa. Bom, vou esperar mais um pouquinho. Se a gente não conseguir mexer naquilo lá, eu vou mexer manualmente. Vou dar algumas outras ordens aqui pras coisas acontecerem. Ah, eu quero colocar... Perdão. Build door. Quero colocar duas portas aqui, por favor. Uma aqui. Door. Shift pan. Uma aqui e outra aqui. Thank you. Importante. Oi. Precisa de sementes, ok? Eventualmente a gente faz... Não tem mais caça pra gente achar. Não tem mais caça pra gente achar. Ok. Nosso carpinteiro acabou de ser possuído por um Strange Mood. Na verdade, ele foi possuído, tá? O que que acontece, galera? Esse cara é o Vantelfo. Vamos olhar ele aqui, ó. Vantelfo. Esse cara aqui, ó. Tá? Vou dar zoom nele. Vamos começar a seguir ele. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um monte de material e começar a construir nosso primeiro artefato. Acho que é o nosso primeiro artefato desse forte, tá? Então, ele é possuído. Ele começa a pegar material. Ele tem aquela ideia louca de anão ali e tal. Ó, ele clamou... Qual? O Carpenter Workshop. Perfeito. Ok. Ele fez um claim no Carpenter Workshop. Que ele vai usar aquele Carpenter Workshop agora, certo? Vamos continuar seguindo ele aqui pra ver o que ele tá pegando. Pegou alguma coisa ali. Já começou a construção. Que coisa. Nem vi o que ele pegou, não, galera. Mas tá bom, né? Deixa eu ver o que ele tem. Na verdade, eu consigo ver assim, né? Ele tá com... Não sei que itens que ele pegou, não, galera. Pode ser muito sincero. Deveria ter visto diferente. Mas ok. Vamos tentar ter uma ideia, galera. É o seguinte. Olha só. Se eu apertar U aqui e vir no Vantelfo, né? E apertar V pra gente ver o que ele tem, o que ele gosta e tudo mais. Na verdade, é ela, tá? É a Vantelfa. E a Vantelfa, ela gosta de Helgar, que eu não sei o que é. De Pewter, ok? Gosta de grossular. Vamos ver se... Ela gosta de madeira. Coral. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que nos dê alguma pista do que ela pode tá fazendo, galera. Incenso das árvores, etc. Coral Bar Plants. Não tenho a mínima ideia do que ela pode tá fazendo, não, galera. Sinceramente, não sei. Vamos ver o que ela vai fazer. Mas aparentemente não vai ser um artefato grandioso, porque basicamente ela pegou madeira e nada mais, né? Madeira e nada mais, ok? Deixa eu olhar aqui em cima. Cara, essas construções suspensas aqui tá ruim. Tá, isso aqui eu consegui tirar, suspend. Vamos ver se assim alguém vem aqui e faz aquele bloco ali, pelo menos. Vamos ver se alguém vai fazer aquela linha ali. Enquanto isso, o Bantelf tá construindo o artefato dele lá, né? Certo? Espero que esteja. Change Mood. Tá, eu realmente acho que ele tá criando alguma coisa, porque não deu nenhuma missão, nenhum report aqui, nem um anúncio, nem nada, falando que ele tava precisando de alguma coisa. Eu realmente acho que ele tá construindo. Qual que é o problema, galera? Quando acontecem essas posses, essas coisas assim. O anão, ele fica meio louco, fica meio zureto ali, começa a pegar os materiais que ele quer, clama um workshop, começa a trabalhar naquele workshop e tal, pra fazer o item dele, tá? E o que que acontece? Se ele precisar de algum material que não tiver na mão dele, ele começa a destruir as coisas, entendeu? Ele precisa do material, ele fica esperando pra você conseguir aquele material. Ele vai ficando louco, 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 ele começa a destruir as coisas. Aí, se você ainda não proveu o material, aí ele começa a bater nos outros anões, enfim, né? É só o caos que começa a acontecer, galera. Só o caos que começa a acontecer. Então, é bem importante quando o anão tem um Change Mood, você tem as coisas que ele precisa pra fazer as coisas dele. Então, o Van Telfo, Cat of Fab, carpinteiro, criou Saramkab. Ashen Casket, criou um Casket, pô! Tá zoando, pô! Tá zoando, Ashen Casket, tá bom. Vamos ver que artefato é esse. Galera, na tela aqui, é só apertar Shift L, tá? A gente entra na tela dos artefatos. Então, o primeiro artefato que a gente tem é justamente esse aqui, que vale R$3.600, vale bem pouco. Deixa... Por que eu não consigo ver ele? Ver de Description, ok. Isso é um Ashen Casket. Todo o trabalho de anão aqui, né? Todo o Craft Dwarfship é da maior qualidade possível. E ele é circulado com bandas de ash, né? E esse objeto é ornamentado com alguns espinhos de ash. Ash é um tipo de madeira aqui, tá, galera? Basicamente isso. Então, realmente, né? O cara gastou um Strange Mood aí, à toa. Tá alugado. Medíocre, mas é o nosso primeiro artefato. É nosso e não dele, então tá ótimo. Deixa eu só ver se o Vantelfo aqui... Vamos até ver aqui. Vantelfo... É, ele não aumentou a habilidade dele de Carpintaria, tá vendo? É o problema quando você é Possessent. Possessent não aumenta a sua habilidade. Agora, quando você... Os outros estados de Strange Mood, daí você consegue aumentar a sua habilidade. Você vira um mestre naquela área, tá, galera? Então, tem isso. Vamos ver aqui como é que tá a nossa... Nossa... Taverna. Opa, pera aí. Tem mais gemas aqui, tá vendo, galera? Aqui, salvo engano, é gemas. Então, vamos recortar isso aqui. Por que não, certo? Coisa que a gente achou de decente. Vamos fazer um túnel exploratório pra cá. Galera, ainda não tá... Galera, ainda não tá quebrando aqui, né? Interessante. Tá bom. Ok. Só preciso que eles construam essas coisas aqui, né? Só pra vocês entenderem, galera, o que a gente vai fazer é... Uma mesinha aqui, ó. A gente já pode fazer Dining Room, né? Vamos fazer Size Room aqui. Tomara que pegue tudo. Conseguimos pegar tudo. Então, isso aqui vai tudo contar com o Dining Room. Perfeito. Dining Room. Legal. Isso aqui... Não. Isso aqui a gente não vai fazer de uma sala, não. Depois a gente tem que transformar essa área aqui também, né? Em uma... Em uma taverna. Mas a gente vai fazer isso depois. O mais importante é deixar ela aqui como um Dining Room, tá? O tanto que o... Os assentos ali são pesados, galera. Tá vendo? Bem pesado. Sendo feito devagarzinho. Mas as coisas estão acontecendo. Legal. Aqui a gente ainda não minerou. E nem aqui, né? Não problema. Não problema. O que tá rolando? Ele não tem Plump Helmet só... Spawns. Tô tentando plantar, mas não tem. Ok? Em teoria é pra gente ter... Vou até olhar. Vou olhar aqui em sementes. Seeds. Cadê? Seeds. Pigtail. De fato a gente não tem Plump Helmet. Não tem. Tá vendo? Só que então, nosso Manager... Pra fazer bebida, deve tá por aí, né? Brew Drink from Plant. Brew Drink from Plant. Certo? Exato. Deixa essa aqui que a gente precisa, né? Exato. Perfeito. Tem que ter Plump Helmets. Tem que ter aquele negócio ali. Quantos Plump Helmets eu tenho no Stocks? Também é uma boa pergunta. Aqui nas plantas. Vamos olhar, galera. Rapidinho. Plantas. Eu tenho ali... 127 Plump Helmets. Então tem Plump Helmets pra caramba, né? A gente precisa fazer bebida dele... Pra conseguir extrair mais sementes. Basicamente isso. Aquilo ali... Quanto tarefa aqui que tá sendo suspenso? Isso é meio estranho. Construct Building, na verdade. Vou tentar tirar o Suspense aqui dessas construções. Vamos ver se vai enrolar, tá? Um monte de tranqueira. E Suspense de novo. Como é que tá aqui? Suspend. Suspend. Será que eu não tenho blocos? É sério isso? Vamos olhar nos nossos Stocks, galera. Não é possível. Não faz muito sentido. Mas vamos olhar. Talvez os blocos tenham acabado. Não. Eu tenho 156 blocos de granito, galera. Tem blocos pra caramba aí. Ah, isso aqui não era pra estar suspenso. A galera já era pra ter construído isso aqui. Eu não sei o que tá rolando, não. Teria que olhar com calma depois. Aqui. I don't know. De vez em quando o jogo faz isso, né? Galera, eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Deu pra gente fazer bastante coisa. Nós linkamos nossa ponte. Nós aumentamos nosso espaço de workshop aqui, né? Nós construímos nosso Dining Room. Mostrei pra vocês. A gente precisa de mais coisas lá no Dining Room. E não tá pronta. E nós precisamos transformar aquele lugar em taverna também. Já já a gente vai fazer isso. Nós fizemos o Dewar Workshop aqui, que é maravilhoso, né? A gente precisa começar a cortar gemas aqui o mais cedo possível, né? Cortar gemas não é uma tarefa exatamente tão simples aqui dentro do War Fortress. Mas a gente vai conseguir. Aqui tem Make Rock Mugs. Aqui tem Mugs e Craft. Então tá maravilhoso. A galera consegue fazer as tarefas delas ali. Isso tá tranquilo, né? Deixa... Vamos encerrar. Vamos encerrar no próximo episódio. Vou continuar com mais coisas. Fazendo mais estoques. Terminando toda a nossa região aqui de Dining Room. Eu preciso ampliar nossos... Eu preciso urgentemente ampliar nossos quartos aqui também, né? Que já não é o suficiente pra gente. Aqui nós achamos mais gemas ainda. Uau. Corta essas gemas aí. Não achamos nada pro lado direito ali. Eu poderia explorar um pouco mais, mas não tem exatamente uma necessidade tão grande, né? E eu posso continuar fazendo minhas escadas pra baixo pra que a gente chegue no andar onde eu já sei que tem metal, né galera? Vou encerrar. Mais pra vocês ter vocês comigo. Um abraço do Arca e até mais. Tchau, tchau. Um abraço do Arca e até mais.